Quando o assunto é saneamento básico, a Águas Guariroba está sempre em ação. Você sabia que em 2018 a Águas, em parceria com a Prefeitura, implantou mais de 20 quilômetros de rede de esgoto na capital? E este ano a Águas segue trabalhando, acompanhando as obras da Prefeitura, levando esgoto e asfalto para vários bairros. Para que todo esse trabalho aconteça, algumas ruas serão interditadas, mas tudo por uma boa ação, o crescimento e a valorização do seu bairro. Garantir coleta e tratamento de esgoto é essencial para a nossa cidade. Por isso, a Águas está investindo na modernização da maior estação de tratamento de esgoto da capital. Criado com tecnologia desenvolvida, aqui em Campo Grande, o projeto vai aumentar a capacidade da estação, para receber o esgoto gerado por mais de 110 mil pessoas. Investimento, tecnologia e muito trabalho. É Águas em Ação por Campo Grande. Águas Guariroba. Nossa natureza movimenta a vida. julgaria os 40 mil e 52 mil pessoas aí. está aqui.